O município de Barra Longa, região central de Minas Gerais, também foi atingido pela lama de rejeitos de minério de ferro que vazou das barragens da mineradora Samarco. Chegar até o local não é fácil. Só tratores e veículos com tração nas quatro rodas não atolam. Mas isso não impede voluntários de caminhar a pé com água e mantimentos para as famílias que estão isoladas na região. Aqui na casa do seu Zé tem água! Vamos embora porque o pessoal precisa. Quanto mais tempo a gente perder aqui, pior para eles. Levar o mantimento, levar comida, água. Estão necessitando da nossa ajuda. O maior comércio que tinha na comunidade foi todo destruído. Não sobrou nada e não tem nem como as pessoas compram as coisas. A tragédia ocorreu na quinta-feira. As barragens destruíram o povoado de Bento Rodrigues, região vizinha à Barra Longa. Eu comecei a assustar, a gente sente, né? Porque nunca vi uns problemas deles na vida da gente. Então a gente se assusta que a gente não vai acostumar com esse negócio, né? O acidente aconteceu após o rompimento de uma barragem de um depósito com 55 milhões de metros cúbicos de resíduos do processo de extração de minério de ferro. Pouco depois, outro depósito de 7 milhões de metros cúbicos de água cedeu. A enxurrada avançou rapidamente destruindo o que havia pela frente. O governo de Minas afirmou neste domingo que pelo menos 13 das 28 pessoas desaparecidas podem estar mortas. Quanto às outras 15, elas podem estar em alguma localidade sem que até agora tenham sido contatadas.